Bom, esse é o que vocês tem antes também, meu vídeo aqui no canal, bom aqui a gente vai estar jogando com a nova carta que é a duquesa, e aqui você já pode ver a nova carta lendária que é a duquesa tropa de toy, aqui no meu time nível 10 a gente vai estar testando ela para ver se ela é tão boa assim, porque se você for aqui na loja você pode ver que ela está valendo acho que é 500 reais 224 reais para você comprar ela para o nível 14, e velho isso aí é um preço bem salgado velho, está valendo muito grana, está valendo desse tanto, provavelmente ela deve ser boa, então a gente vai testar aqui a duquesa e vai ver se está valendo esses 224 reais, ou se ela está ruimzinha e não vale nem a pena comprar ela, então sem muito mais enrolação vamos logo para o vídeo, a gente está no rumo de inscritos, então se você quiser se inscrever e deixar o like vai realmente ajudar, por assim não vamos para o vídeo, bom aqui eu estou no desafio clássico, eu já estou com 6 vitórias e 1 derrota, que a gente pode usar a duquesa, já que ela fica meio que nível 11, então vai ser uma bela vantagem, vou estar usando esse deck aqui log base com torre infernal, que é praticamente pradão, então vamos nessa aqui para a nossa primeira partida aqui, vamos ver se a duquesa é tão boa assim, ou se nem vale a pena usar ela, então a gente está aqui na primeira parte contra o Putin, Putin, ó tem um cara já usando a duquesa, talvez ele esteja fazendo algum tipo de teste, ok, eu posso estar usando esse princidinho do BNK, já para fazer uma espécie de pressão, que provavelmente ele não vai querer ignorar, por aí ele acaba gastando bem pouco para falar a verdade, tudo bem, a gente utiliza isso aqui aqui, mano o cara simplesmente colocou 2 do nada e o golem de alixir, a gente já mete isso aqui, posso estar colocando isso aqui, a gente já colocou um espirituzinho, nessa lente espirituzinho, a gente dá apenas um topião aqui, tem muita coisa que a gente pode fazer, deixa eu bater na outra torre, posso estar colocando isso aqui, dessa vez a gente não deixa levar tão fácil, e muito bom o que a gente acabou fazendo, ok, a gente tirou um ótimo dano, a gente coloca isso aqui assim, se ele utilizar a habilidade, cara, eu acho que, cara, eu só vou utilizar isso aqui por causa que, a gente pode meio que fazer um ciclo, então acabou ficando bom para a gente, a gente já utilizou outra princesa aqui, cara, eu acho que eu nem preciso fazer nada com essa bruxa aí, excelente, não precisei fazer nada com ela, talvez eu coloque isso aqui para fazer uma mini pressão, vamos ver o que vai vir, talvez flechas, ok, não veio com flechas, ah, veio com o golem aqui, aqui dessa vez a gente tem os esqueletinhos involuídos, então vai ajudar muito, eu já posso estar dando uma torre infernal, vamos ver o que ele vai estar fazendo, eu posso dar um foguete, mas não vou dar agora, porque eu quero ver o que ele possa vir, aqui, a gente coloca isso aqui, a coisa vai ajudar, espirituzinho, a gente coloca isso aqui, e eu vou logo meter no foguete, essa lente foguetinho, que a gente acabou utilizando, para infernal bem aqui, a gente coloca isso, já mete um pontinho, coloca isso aqui, a gente pode estar utilizando isso, mano, olha o tanto de carta e de spam aqui, excelente defesa que a gente acabou fazendo no final, a gente pode estar colocando isso aqui, provavelmente ele possa vir com o golem, não veio, então, o tronquinho aqui, não vai fazer grandes diferenças, a gente coloca esse tronquinho, a gente coloca isso aqui, coloca isso, coloca isso aqui, e a gente mete um tronco, excelente tronquinho, ele só está atacando, então a gente também tem que fazer algum ataque, essa é a lente de dano que a gente tirou, você está colocando o motor infernal bem aqui, ele já achou meio que as flechas, então foi bom para a gente, deixa eu mexer uma princesinha bem aqui, espírito, a gente coloca isso aqui em um tronco, coloca isso aqui, e a gente dá isso, e já dá um barril de goblins, excelente barril, eu obrigo ele a gastar o coiso, se a gente deixa um hit, excelente, deu um hit, ficou bom para a gente, opa, princesinha aqui, na real espírito, a gente coloca isso aqui, posso estar dando isso aqui, aproveitando que o milk acabou, poder dar as adagas dele, ele não vai poder ignorar, utiliza habilidade, a gente dá apenas um tronco, coloca isso aqui, aqui, outro tronco, nem precisou do tronco, a gente dá isso aqui, dá o cavaleiro envolvido, coloca isso aqui, coloca isso, a gente dá mais outro tronco, aproveita que ele gastou as flechas, excelente, a gente dá outra princesa aqui, mais um tronco, a gente dá isso aqui, ele gastou as flechas de novo, a gente dá isso, vamos ver o que ele vai fazer, a gente dá isso aqui novamente, vai dar o cavaleiro envolvido, excelente parcheio que a gente acabou fazendo, ele tá aqui bem de spam, que era igual a linha de alixir, isso é basicamente o cautei da torre, porque a torre meio que não aguenta muito, já que acaba as anagas dela, mas ele acabou dando tudo certo, apesar de ser um daqui bem cauterar a nossa torre, então mano, acabou sendo muito bom a nossa primeira partida, por isso a gente vai para a nossa segunda, e cara, lá é uma topa de torre, não é tão ruim assim, mas também não vou dizer que é a melhor topa de torre que tem, por enquanto pra mim a melhor topa de torre que existe é o caminhoneiro, e a gente pode ver aqui, bom, agora é ela versus a princesinha, eu posso estar dando isso aqui, excelente, tem meu hit, ok, aqui eu posso, talvez eu dê isso aqui, aproveitando que ele gastou o chonco, não vou dar nada mais além disso, porque eu ainda não sei o deck dele, talvez seja um deck de corredor com terremoto, ou talvez uns 2.6, não sei ainda, talvez ele venha com 2.6, a gente dá isso aqui, eu posso trazer o meu princesa, ele vem com as credicinhas, a gente mete o tronco, ok, eu posso vir com isso aqui, se matar tá valendo, matou o que eu tava mais me preocupando, eu coloco isso aqui, opa, foi pro outro lado, isso foi bom, e a gente fez uma defesa excelente, perfeita essa defesa que a gente acabou fazendo, eu acho que tem uma letra da defesa desse cavaleiro, aqui, defendeu o cavaleiro, então ok, a gente pega e segura o tronco, ele pode aproveitar esse golem, não aproveitou o golem azul, a gente coloca isso aqui, segura o tronco, ok, aqui eu não preciso fazer nada, agora eu preciso, a gente coloca isso, é, teve tronquinho, vou tá dando um espirito aqui, pra ver se a gente, pelo menos não consegue um dano mesmo aqui, pequeno, ok, ele não deixa bater, esse cara tem tronco, então acho que vai ser uma boa gente poder fazer isso aqui, aproveitando que ele gastou o tronco dele, vamos ver o que ele vai fazer, Ah, ele tem pirotecinha, tem evoluída, ok, a gente vai tirar um certo daninho dele, o ruim vai ser esse contra-ataque, vou ver onde ele vai atacar, a gente coloca isso aqui, deixa bater do outro lado, não tinha muito o que fazer, e aqui eu dou apenas um tronco, opa, opa, gastei o tronquinho, então a gente tem isso aqui, não vai ter quem quiser se defender, bolinha de fogo aqui, uma princesinha recuada, vamos ver se ele vem com alguma pirotecinha, ou assim, a gente tem isso aqui, dou um tronquinho, espirito bateu, só uma bolinha de fogo já leva, então não precisa se preocupar tanto, a gente coloca isso aqui, espirituzinho de viva, mano, essa partida aqui tá sempre sendo simplesmente insana, vamos ver aqui o que ele vai fazer, eu com bola de fogo aqui, a gente deu isso aqui só pra gente utilizar uma princesa, é, eu nem preciso dessa princesa, só um foguete leva, e ok, partida excelente que a gente acabou fazendo aqui, a gente morre, sofreu dano dos dois lados, é uma partida bem tranquila que a gente acabou fazendo, velho, e até que eu me diria que eu tô gostando da, da duquesa das rodadas, né, ela não gosta de ser chamada de princesa, então a gente foi chamada de duquesa, por enquanto ela tá dando excelente, cara, eu, cara, eu não sei porque tá dando tão bom assim, ela veio bem ruim, mas a gente já tá com cinco vitórias aqui no desafio clássico, então bora continuar aqui, a gente tá com duas vitórias que a gente acabou fazendo, hum, talvez agora venha caminhoneiro, a gente já tirou a princesa, hum, ok, a gente tirou a duquesa novamente, aqui a gente veio com o espírito, e eu posso tá atacando a princesa bem aqui, vai ser excelente princesa, que vai ter que esperar ele gastar algo, ok, a gente pode tá colocando isso aqui, e tá gastando o barril de goblinzinho, se ele não utilizar a habilidade, eu não preciso utilizar nada, um cavaleiro aqui, aí esqueci que esse espírito não chega lá, vamos segurar um turno, curandor, ah, golem de alixi de novo, será? aqui, foi até com excelente defesa, a gente agora pode fazer um pouquinho de pressão, aproveitando que ele gastou esse barril de goblins, aproveitando que ele gastou isso, mano, horrível, furacó, a gente foi tirar muito dano agora, cara, eu vou ter que deixar esse coisa, porque se for o golem que for realmente golem, a gente foi prestado esse foguete, vou colocar apenas uma princesinha aqui, é, ela é o golem dessa vez, aí a gente tirou o golem, agora foi golem de golem, primeiro a gente tirou o golem de alixi, agora foi golem, se eu vim aí com essa coisa, a gente coloca isso aqui, não veio, então a gente coloca apenas o coisa aqui, boa, acabou sendo bom pra gente, não preciso fazer mais nada, ele tem flechas, ok, bom, bom, por enquanto eu não preciso fazer nada quanto a isso, acho que nem chega o, é, não chega a gente daqui com o espírito, dessa vez eu acho que é uma boa a gente da foguete, a gente só vai dar foguete, porque eu tenho um cavaleiro envolvido, então vai meio que ajudar muito na defesa, e a gente tem a torre infernal, então meio que vai ajudar muito, a gente coloca isso aqui, a gente dá isso, resolver ignorar, a gente coloca isso aqui, a gente coloca isso aqui, coloca isso daqui, olha, excelente defesa que a gente acabou fazendo, a gente coloca isso aqui, vai sobrar só o cavaleiro dele, eu acho que não vai tirar tudo dando assim, mano, o que é isso? eu era possível, eu achei que a gente ia perder a torre, bom, pelo menos dessa vez a gente tem o, Ufa, ainda bem que não conectou no coisa, isso foi bom pra gente, coloca isso aqui, coloca isso, dá um pouquinho pra resetar esse pequeno príncipe, e ele ficou meio que sem as flechas, e só um foguetão level, eu acho, bom, excelente que a gente acabou fazendo, cara, contra o golem, queimando, a gente coloca isso aqui, não é que isso? Ufa, ainda bem que a gente tinha um chotinho aqui na rotação, por um segundo eu achei que a gente ia perder com a torre da indivívida, não, a gente ganhou três partidas consecutivas, muitos partidas aqui com coisa, a gente ganhou de golem, golem de elixir, cara, a gente simplesmente amassou com a duquesa, velho, não acredito que tá dando tão bom assim, poxa, a gente pode até pegar nosso, coisinho aqui, opa, rara, que que vem? ó, vem um livrozinho aí, cara, um livrozinho, ai, ai, só tô ganhando esses corindas aqui, velho, cara, eu acho que eu só vou mais uma partidinha bônus, porque a gente tirou dois goles aqui, e ela não vai ter muito gole, então, bora aqui mais outro pra ver se a gente consegue, opa, caminhoneiro dessa vez, foi algo diferente, então foi bom, e a gente tá logo com o love base, não preciso me preocupar com isso aqui, nem quisca na linha toda, ok, ok, acabou sendo muito bom, a gente defendeu, nem precisa defender na realidade, cara, a gente coloca isso aqui, e excelente defesa, mesmo que eu teria gastado um ator infernal, ok, a do que ele já vai ficar carregada, então vai ser bom, se ele utilizar o poder, eu utilizo, mas se ele, opa, isso agora foi muita coisa, a gente coloca isso aqui, sem nenhum hit, excelente, opa, o brigo ele gastar um, veneno, acho que ele não tem tronco, claro que ele tem tronco, a gente coloca isso aqui, uma excelente, talvez eu não precise fazer nada com esse cavaleiro, o máximo que eu posso dar, ia dar um tronco, mas não precisa desse tronco, só o cavaleiro aqui resolve, por enquanto está indo tudo bem, enquanto o caminhoneiro, já que é basicamente um cauter, para falar a verdade, a gente aqui vai utilizar um ator infernal, se ele utilizar o poder do que tem no príncipe, a gente utiliza os esqueletinhos evoluídos, ok, a gente coloca isso aqui, para ele gastar o tronco dele, opa, opa, ah velho, quase, confesso que ia ser muito bom, a gente coloca isso aqui, boa, ele tem um tronco, então meu aqui não vai adiantar muita coisa para a gente, a gente vai ter que deixar esses dois morceguinhos bater, um espirituzinho aqui, excelente espirito, talvez ele vier com um de fida de muro, a gente pensa, coloca coisa aqui, vou tentar atalar um pouquinho, quase, que a gente faça pelo menos com um, vamos estar colocando isso aqui, e metendo um tronco, a gente vê que já faz uma defesazinha, ele errou o tronco, isso foi ótimo, cara, um foguetinho aqui leva, ele simplesmente errou o tronco, e nós fizemos aqui mais outra partida, simplesmente muito bom, a gente mete apenas o tronco, porque cara, que partidinho, não sei o que a gente acabou fazendo, só que partidinho aqui tranquilo, para falar a verdade, a gente jogou contra o caminhoneiro, contra a doquesa da Zadag, que ainda jogou contra a princesa, e a gente vem aqui de 7, a gente está 7 barra 2, a gente está bem perto de completar os desafios, só que eu acho que eu não vou estar completando agora, porque não vai mudar muita coisa assim, só que eu vou testar realmente a doquesa, e a gente está bem perto de completar os desafios, ela está aqui para conferir realmente a doquesa, se ela realmente está forte, então velho, a doquesa, ela está forte, só que eu acho que, ela está com um preço bem salgado, para o que ela realmente é, vocês podem ver aqui, que tem um preço de 100 reais, e quase 70, que tem de 224, eu acho que ela está forte, mas não desse ponto, de você gastar quase 200, para conseguir ela, realmente muita coisa para ela, e eu acho que ela também não está tão, essas coisas, ela está utilizado em alguns decks, em outros não, por exemplo, aquele deck de golem, golem de alixe, eu acho que o cara jogou um pouco, jogou um pouco mal, ele realmente tivesse jogado bem, eu acho que eu teria muito perdido facilmente, porque aquele daqui é de muita pressão, e a doquesa meio que fica sem, as adagas dela, então a gente ia perder, com muita facilidade, então mano, aqui eu acho que depende muito, para mim ainda a melhor torre, é o caminhoneiro, o caminhone, bom, para mim a melhor torre aqui, é o caminhoneiro, porque ele realmente, isso aqui é bem apelão, em algumas situações, derrota facilmente, a carta do tanque, que é, tem do cavaleiro, que é de vinte elétrico, essas coisas, e a segunda vem a princesinha, porque é bom, assim, bem mais jogar com ela, do que as outras, mas cara, vamos ver aqui, ver como a duquesa vai se sair, ver se os propiles vão jogar com ela, ver o que os propiles vão ver, né, porque o número jogador de flash é ela, então se os propiles falarem, que está bom, é porque vai estar, mas diz aí nos comentários, o que você achou da duquesa, se você acha que ela está forte, se você acha que ela não está utilizável, e falar até dos preços de flash alho, porque, realmente, eu fiquei espantado, quando eu vi isso, ela mal chegou, cara, ela, porque, caralho, a duquesa, mal chegou, velho, os caras já atacaram ela, de duzentos reais, aqui para o nível quatorze, então, eu não sei muito bem, se o flash alho está fazendo isso, certo, mas, aí, fica aí nos comentários, diz aí o que vocês acharam, e bom, estou vazando, tudo,